E eu pensei que era love, no meu heart sobrou dor Não passava de atração, mexeu com meu coração Confundi com grande amor, não passava de ilusão Já não durmo as semanas, cabeçando em confusão Não era love, não era love, não era love, baby Não era love, não era love, não era love, baby Eu sei que vais dizer que na verdade não tens culpa Oh baby deixa-me embora numa tira a culpa E que na verdade tu mereces mil desculpas É mentira, és um demônio disfarçada de mulher Não era love, eu já sabia disso Mas vendaste meus olhos, até parecia feitiço Era amor, obsessão, eu não sei, confusão Talvez sim, talvez não, vendaste meus olhos e abriste o meu coração E sempre que eu errava tu me apontavas o dedo Agora exijo respostas e tu gostas que eu não devo porque eu vou brincar Não, baby eu não sou assim Quando te dei meu coração tu tava me notindo Me entreguei de corvo e alma, mas recebo desprezo Eu gosto do teu love, mas fico meio perplexo Do jeito que me provoca se me deixas iludido Teu amor é traiçoeiro e te amar é um perigo Fico dias sem dormir por tua causa, isso não é justo Até com outras, baby, já não tenho assunto Já não tenho tempo pra arranjar outra relação Pegaste o meu coração de manteiga e meteste no pão Não era love, não era love, não era love, baby Não era love, não era love, não era love, baby Não era love, não era love, não era love, baby Não era love, não era love, não era love, baby Não era love, não era love, não era love Não era love, não era love, não era love Não era love, não era love, não era love Que eu não te tenho na minha vida, eu te tenho no meu fone Acho que é destino de um gajo ficar aluno Compromisso cancelado, não te dei meu sobrenome Não vou mentir, que a tua falta me consome Eu queria, mas tu não querias Faria tudo e tu não farias Era infinito, mas hoje quem diria Lágrima no rosto em minha companhia Eu pensei que era love No meu heart sobrou dor Não passava de atração Mexeu com meu coração Confundi com grande amor Não passava de ilusão Já não durmo há semanas Cabezando em confusão No era love, no era love, no era love, baby No era love, no era love, no era love, baby No era love, no era love, no era love, baby No era love, no era love, no era love, baby No era love, no era love No era love, no era love No era love, yeah